Nós temos quatro homens no Brasil hoje que precisam ser parados. Rodrigo Hilber, Abel Ferreira, Paulo Pessolan e Edu. Aliás, Edu, que morangão, hein? Cê, que cabeção grande. Como marca gol, hein? Impressionante. Gente, impressionante. A torcida abraçar. Eu estava vendo o meu colega Chico Garcia, né? Colocou um vídeo lá e mandou no grupo nosso, no Jogo Aberto, falando, caramba, a torcida do Cruzeiro abraçou, mas nunca deixou. Mesmo quando estava uma zica desgraçada nos dois anos anteriores, não abandonou. Sabendo que o negócio estava caminhando para o caos total, não abandonou. Agora, colhendo frutos, é óbvio que vai ficar ainda mais próxima. E ontem foi, mais uma vez, um espetáculo, um espetáculo simplesmente fantástico. Ponto. A irresponsabilidade do piloto do helicóptero, que viemos a ser informados há pouco, que o dono do helicóptero, um dos donos, ou o dono, não sei, disse que, ah, não, eu não sabia do voo da aeronave, foi por conta e risco do piloto. A aeronave não tinha autorização para voar, para fazer esse tipo de sobrevoo, principalmente, uma irresponsabilidade, irresponsabilidade, colocando em risco vidas que estavam ali, dentro do estádio. porque aquele rasante na estrutura superior do mineirão poderia ter causado uma desgraceira gigantesca ali. Mas tem gente que, como não aconteceu, não considera o risco. Mas eu considero. Vinha minha esposa tranquilamente, dirigindo pela 040, de repente, um pedaço de minério de ferro perfurou o vidro, bateu no volante, bateu no ombro dela. Se não é o volante, ela teria morrido. Você imaginou que isso pudesse acontecer com você? Pois é, eu também não, mas aconteceu com ela. Na 040. E aí tem a questão do helicóptero, precisa ser investigado por todos os órgãos reguladores e com muito critério. E aí, desculpa se o dono não sabia, a responsabilidade é dele. Se o meu filho, eu não tenho um filho, mas se o meu filho pegasse o carro e saísse, a responsabilidade era minha, fizesse uma merda, a responsabilidade era minha. Outra coisa, roubos de celulares no estádio. Está uma esculhambação isso. Ah, mas o que você acha que deve ser feito? Não sei, eu não sou responsável de segurança pública e nem privada. Quem ganha para isso é que tem que se virar para resolver. Mas dá segurança para o povo ali dentro. Porque está uma esculhambação esse negócio de roubo. E assédios continuam, tá? Os assédios continuam. Vários relatos de assédio dentro do estádio. Olha só o tanto de problema que eu estou falando. Daqui a pouco vamos falar da parte boa, que foi o jogo e a vitória. Então, isso precisa ser resolvido o quanto antes. Porque o Cruzeiro dentro de campo está muito próximo de resolver. 75 pontos a mais para ser disputado. E o Cruzeiro com mais 30, 31, já sobe. Ou seja, precisa de um aproveitamento daqui para frente menor do que o que ele tem hoje para conseguir a volta à elite do futebol brasileiro. Cruzeiro, então, mais uma vez com o Mineirão lotado. Bateu a ponte 2x0. Você viu o primeiro aqui, que eu avisei ontem. Falei, Cruzeiro, amanhã estaremos aqui. Meio dia e 50 falando de Cruzeiro, 2x0. Quem veio comigo na Pixbet, se deu bem, ganhou muito dinheiro. Como o Fuscalde, que aqui está, que apostou na Pixbet, que é parceiro do time dele. Obviamente, ele foi lá e apostou. E ganhou muita grana. Já chegou aqui hoje pagando. Aliás, vai pagar daqui a pouco aquele rodízio espetacular aqui ao lado. Não vou falar o nome da churrascaria, que não faço propaganda com a gente. Fuscaldão, bela festa ontem. Eu vi que você estava lá no estádio. O Pessolano, é óbvio, precisa ser parado. O homem está voando. E veio tirar, quebrar o argumento, Fusca. Veio quebrar o argumento de que é necessário ter muito tempo para um trabalho bem estabelecido. Aí, ali, é uma convergência de competência. Em vários setores, a competência converge, o profissionalismo converge. E o resultado está aí, muito próximo do acesso. Em 75, 31 pontos. A gente fala apenas porque é um aproveitamento menor do que o atual para subir, Fusca. Que momento vive o Cruzeiro? Bem-vindo. Um abraço para você, Everton. Para os meus amigos, Elton. Pô, que valor. Um abraço para todo mundo que está assistindo. Está dando tudo certo. O Pessolano está fazendo um ótimo trabalho. E eu estava comentando até ontem, né? Por que o Pessolano conseguiu esse rendimento tão rapidamente no Cruzeiro? Que conclusão você tinha aqui? É uma convergência de fatores. Eu tinha um professor que falava, quando não sabia, falava que era por um monte de coisas juntas. Mas é mais ou menos isso mesmo. Para começar, o Cruzeiro não errou nas contratações, né? Ou errou muito pouco. Não sei, o Ronaldo, a equipe dele... Você até imaginou que, num dado momento, eles tinham errado nas dispensas. É, isso. Então, assim, trouxe jogadores que a gente nem imaginava que poderiam dar tão certo no Cruzeiro. E são jogadores que encaixam no esquema que o Pessolano colocou desde o início. O Pessolano é um cara que parece que treina muito, coloca os jogadores para treinar muito. Diz que é uma loucura o treinamento na toca da raposa. E todo mundo comprou a ideia. Quando isso acontece, e aí as vitórias vêm, as coisas tocam com um pouco mais de tranquilidade, né? Faz um grande trabalho e eu sou capaz de falar nesse momento aqui. Hoje eu já arrumei briga. Hoje de manhã, acho que o Cruzeiro já dá para cravar. O Cruzeiro subiu. Eu concordo com o Fusca quando ele fala que o Cruzeiro subiu. Eu acho que tem que... Você vai dar boa tarde para os seus espectadores? Boa tarde, boa tarde, desculpa. Pessoal de Divinópolis... Mas eu sei porque você está emocionado. Pessoal de Divinópolis é muito... Coração, coração. Pessoal de Divinópolis é muito maior do cara. Boa tarde para todos. Não, pela não múltipla, né? E hoje... Literói Pombal não, né? E hoje a quantidade de Divinópolis que tem aqui, hein? Divinópolis, Divinópolis, Divinópolis. Poxa vida, hoje estamos comandando. Os donos da Pitimba. Comandando mesmo. Eu acho que o Daniel Mezende escreveu no Twitter lá que hoje é o donos da Pitimba. Donos da Pitimba, isso. O morro da Pitimba famoso, o morro da Pitimba. Donos da Pitimba. Mas quando eu afirmo que já subiu é quando a gente vê os números do Cruzeiro, né? 10 vitórias foi o número de vitórias que o Cruzeiro conseguiu em 2021, em 38 rodadas. Hoje o Cruzeiro precisa de um aproveitamento de 44%, que seria aproximadamente... Ele está em sétimo, oitavo da tabela. É a turma ali do Criciúma, essa turminha que está ali na tabela. Então é impossível imaginar, de verdade, gente. Pode printar isso aí e marcar. É impossível hoje imaginar o Cruzeiro ter uma queda de rendimento para baixo de 30%, de 40%, pelo rendimento que tem, pela qualidade que tem. A quantidade de jogos que o Cruzeiro ainda tem para jogar dentro de Belo Horizonte, que a torcida abraçou, está fazendo um espetáculo absurdo, sensacional, brilhante. Então, eu também estou com o Fuscalde. Hoje eu cravaria, colocaria muito dinheiro que o Cruzeiro não perde uma das quatro vagas. Eu estou... Enquanto você falava, eu sou... Eu fico muito... Eu sou observador. Enquanto você falava, eu percebi a Stefano Marquezine balançando a cabeça de um lado para outro, meio que com uma vontade imensa, com um sorrisinho de canto de boca. E eu lendo aqui, o pensamento dele é dizendo assim, vocês não aprendem mesmo, hein? É mais ou menos isso. Vocês não aprendem mesmo, hein? Imprensa Marrom. Os caras já estão metendo uma secada nisso, Popó. Boa tarde, Popó. Boa tarde, boa tarde a todo mundo de casa. Boa tarde aos meus amigos queridos aqui. Eu ainda vou fazer uma matéria ainda, gente, uma denúncia sobre o esquema de jornalistas esportivos de Divinópolis, que eles se infiltram na imprensa esportiva. Vai sair isso ainda. Fica ligado no Deus Medibre que isso vai sair, vai ser escândalo nível Inter Machado. Mas enfim, gente, gato escaldado tem medo de água fria. E tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos acompanhando e sendo setorista do Cruzeiro, é que todos os caminhos levam a mordo. Então, mas por quê? O que te leva a imaginar que isso não... Histórico. Qual o histórico? Qual o histórico? Histórico de tragédia em que tudo acontece com o Cruzeiro. Opa, tudo acontece com o Botafogo, com o Atlético, com a Ponte Preta. Mas acontecia. Com o Cruzeiro? Com o Cruzeiro? Eu concordo com vocês plenamente. O trabalho é bem feito, o trabalho é bom. A gente acompanha tudo que vem sendo feito de bastidores. A gente não vê um momento propício. Isso não parece que vai acontecer. Mas deixa eu estar um pouco mais encaminhado para a gente cravar, porque para do nada acontecer uma tragédia daqueles, assim, fenomenais e... Sei lá, do nada o Ronaldo... Vai faltar três postos. Do nada o Ronaldo... É, mais ou menos isso mesmo. Do nada o Ronaldo decide vender o Cruzeiro e vai comprar o Botafogo, porque o John Textor botou em Leilão. É muita questão de detalhe mesmo, assim, de coração. Porque quando a gente vê no papel, em números, em dados, o que está jogando, o que está desenvolvendo... Gente, é impossível. E é melhor curtir isso, gente. Eu até acredito que o ponto principal nem é tanto em campo. O que eu reforço nisso tudo que vocês estão falando é que o extracampo faz a diferença e o extracampo do Cruzeiro hoje é impecável. A gente está falando de salário, a gente está falando de organização, a gente está falando de um trabalho que é determinado, né? Mas, assim, eu ainda acho que... O torcedor do Cruzeiro, e isso acompanhando as redes sociais, o Scald está aqui para não deixar mentir, porque ele também participa muito, principalmente no Twitter. O torcedor do Cruzeiro, ano passado, o Cruzeiro a 13 pontos de distância do G4, faltando, sei lá, 5, 7 rodadas para o campeonato acabar, ele fazia conta, tipo, não, mas se ganhar, é capaz que dê para subir. Se ganhar esse próximo jogo, hoje em dia, não. O Cruzeiro líder, o cara está assim, vamos ter um pouco mais de pé no chão?